Quankin, isco zumbi. Dizem que foi visto um peixe gato zumbi em Quankin e pode ser capturado apenas com o isco especial. Apanhe 5 peixes garjacaré grandes com mais de 20kg e obtém as cria de pássaros não digeridos nos seus estômagos para criar um isco super bizarro para atrair o peixe gato zumbi. Ah, que nojo! Bom, como recompensa a gente vai ganhar o isco zumbi. A gente precisa capturar o garjacaré de 20kg ou superior a 20kg. Até 20kg o game vai aceitar na missão, então vale lembrar que são 5. É uma missão tanto quanto complicada, por isso que eu deixei para fazer ela estando já acima do nível 40, que é o limite que eu recomendo você fazer essa missão. Por que, Char? Porque você estando no nível 40, vou mostrar aqui para vocês na loja. Para a gente capturar esses peixes, antes eu vou mostrar aqui o meu equipamento que eu vou utilizar para capturar esses peixes. Eu vou utilizar aqui uma Rivertech Zeus 250, ela tem resistência para 19.5kg. Vou utilizar aqui um molinete Thunderspin 5500, tem resistência para 19kg com a linha trançada de 20.85kg. Também um Titânio Leader, porque ele tem dente, para nós não perder a nossa isca. Um Titânio Leader de 18.6kg, que é o que está liberado para mim na loja. Se estivesse um pouco maior, eu colocava um Titânio Leader um pouco maior. Por conta disso, eu já não vou conseguir travar a minha fricção, vou ter que manter ela um pouco aberta. E para capturar eles, eu vou usar uma Crank Bait. Se você possui vara feeder ou vara de fundo, que a gente já está aqui no nível 40, já tem desbloqueado vara de fundo, eu não comprei ainda. Se você tiver vara de fundo, eu recomendo você colocar um anzol de 6 barra 0 para cima, juntamente com a isca e peixinhos grandes, para você capturar com mais facilidade esse garra acima de 20kg. Eu utilizaria, se eu tivesse uma vara de fundo, um anzol 8 barra 0, inclusive sem farpa, para ganhar um pouco mais de experiência. Então esse vai ser o equipamento, esse tipo de equipamento só vai estar liberado para a gente depois do nível 40, aqui na loja. Várias para a Molinete. Está aqui, ela só libera no nível 40, a Revertex Eus. Também a gente vai ter liberado, depois do nível 40, a isca Crank Bait de 6 barra 0, onde a gente vai capturar com mais facilidade esse garra meio grandão. Você só vai conseguir pegar o garra acima de 20kg se você capturar o troféu, o garra de troféu, daí sim você consegue. E talvez se a gente tiver sorte lá, a gente consegue capturar aí uns 3 garra de troféu no dia. Vou clicar aqui, acompanhar a missão. Ah, rapidinho aqui, só para incrementar para vocês também, por que eu recomendo acima do nível 40. Porque se você vir aqui sobre cesto de pesca, no nível 40 já desbloqueia um cesto aí para você de 200kg de captura, mas com um peixe maior permitido de 50kg. Ou seja, se você estiver abaixo do nível 40 e não tiver DLC, você não vai conseguir trazer embora os garra que a gente for capturar. Então você vai sair no prejuízo lá dentro do lago. Você vai pagar caro para ir para lá sem ter um retorno, ok? Bom, chegando aqui dentro do mapa, a gente vai dar um spawn à costa sul do Quank. Bom, como vocês podem ver aqui no canto superior direito da tela, eu estou usando o Quank Escorregadio. Mas que isca que é essa, Char? Não tem lá na loja. É uma isca aí do evento de Halloween que passou, tá? E eu consegui pegar ela, então ela bate também, o garra. Mas você pode usar lá a Crank Bait que eu tinha mostrado no início do vídeo, ok? A de 6 barra 0, azul e branca, se eu não me engano, ela pega bem aqui o garra de acaré. A gente vai caminhar aqui, ó. E o nosso arremesso vai ser, ó, estou deixando de dia para vocês visualizarem melhor. Tem essa árvore aqui. A gente vai arremessar do lado da árvore, ó. A gente vai arremessar ali e só vir enrolando contínuo. Eu vou mostrar para vocês. Mas tem um detalhe, o garra, ele vai bater aqui. Eu vou colocar aqui no tempo, previsão do tempo. Eu peguei um dia de sol, tá? Mas eu gosto de pescar o garra em dia nublado. Por que, Char? Porque ele bate mais fácil em dia nublado, ok? Ele é o contrário dos outros peixes aí. E para capturar ele, o melhor horário que você vai conseguir capturar esses de troféu, vai ser aí das 3 horas da madrugada, presta bem atenção, das 3 horas da madrugada até mais ou menos umas 8 e meia, 8 horas da manhã. Você consegue capturar os garra de troféu. Mas é o seguinte, se você pescar das 3 da madrugada até as 5 da manhã, ele ainda vai estar contando o primeiro dia. A partir do momento que pular das 5 da manhã, ele já vai avançar para o próximo dia. Que a gente vai pescar até as 8 da manhã o garra de troféu. Daí ele vai cobrar de você a diária de você ficar aí, tá? Então, antes de você avançar o tempo aqui, se você entrou aqui e está com pouca grana, antes de você avançar o tempo, eu recomendo você fazer um farmzinho, pescar ali um black bass, pescar ali alguns bagres. Pega bastante bagre aqui, para depois você vir mais tarde e fazer essa missão. Agora, caso você tenha aí uma grana aí, você já pode ir avançando e descendo a porrete aí, beleza? Então, lembrando, esquece o horário de pico, esquece o pico. Sempre vai ser das 3 da madrugada até as 8 da manhã do próximo dia. Já avancei, 3 horas da manhã, eu vou ajustar aqui a fricção do meu equipamento. Eu não vou fechar tudo, porque eu não sei até quanto que aguenta esse líder de 18 kg. Como referência, tem a árvore lá, fica vermelho, o sinalizador. Então, eu só levo um pouquinho assim, ó, para a direita e o lançamento é ali, ó. Ó, vou clicar aqui no meu mapa. Se você tem vara de fundo, você pode arremessar aqui nessa coordenada, que eu vou passar para vocês, que aqui também vai sair para vara de fundo e vara de boia, vai sair o gar jacaré de troféu. Ok? Aqui está como referência o gar vampiro negro, mas é o mesmo spot do gar jacaré de troféu. As coordenadas são menos 67,02, 109,00. Ok? Aqui você vai jogar a sua vara de fundo com um anzol aí de 6 barra 0 para cima, com a isca peixinhos vivos, peixinhos grandes. Perdão, peixinhos grandes, ok? 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 Amém. Bateu, galera. Caramba, deu pra ver o rabo dele saindo fora d'água ali, rapaz. Nossa. Deixa eu fechar um pouquinho mais a minha fricção, ó. Que eu posso fechar, ó. Eu acho que eu posso fechar só até aqui. Vamos ver. Caramba, rapaz, do céu. Bateu bonito. Oi. Vitela, hein. Vitela, tô achando que já é o troféu, galera. Brigador, tomador de linha. Brigador, hein. Vamos ver que ele tá se entregando aqui pra gente. Ele tá ficando cansadão. Tá aí, galera. Caramba, velho. Garja, cara, é de troféu. 29 quilos, 326 gramas. Esse aí é pequeno ainda, tá, galera? Esse é pequeno. Tem maior aí, cara. Eu já cheguei a pegar aqui. Acho que o maior que eu peguei, meu, foi 43 quilos. Ele deu 352 de experiência e dá 1.261 em dinheiro. Ou seja, se você vem aqui antes do nível 40 e não tem capacidade de colocar no seu cesto um peixe desse tamanho, né? Você acaba perdendo esse dinheiro aqui e vai ficando no prejuízo. Porque a gente só vai começar a pescar o guard depois das 3 da madrugada. Então, pra chegar nas 5 da manhã e trocar pro outro dia, vai estar muito perto. Eu vou mostrar ele pra vocês. Uh, louco, cara. Vitela, hein. Olha que lindo. Muito lindo. Uh, olha o sorrisão do seu Zé. Vou clicar aqui em levar e vou colocar pra vocês lá o spot, tá? Vale lembrar que essa missão aqui também, ela tem o seguinte. Ele não fala assim, ó, pegue e tome o guard acima de 20 quilos. Ele fala só pegue. Ou seja, se eu quiser só pescar e ele soltar, também vai estar contando na missão, ok? Eu só tô falando de trazer embora no seu cesto pela vantagem da grana. Vou colocar aqui uma boia marcadora. Aí, ó. Tá aí as coordenadas pra você, ó. Capturar ele mais fácil. Menos 41,51. 116,76. Agora tem um macete aqui. Eu já peguei um gar. Eu vou até pausar um pouco aqui, ó. Pra pausar o tempo, ó. Eu já peguei um gar. Então, o que que acontece? Ah, Shara, mas eu vou conseguir pegar os 5 num dia só? Não, você não vai. Eu consegui fazer essa missão aqui, ficando 2 dias aqui no lago. Como assim? Porque eu vou conseguir capturar, tipo, 2 garja de troféu em um dia. Talvez, pela manhã, você consiga pegar mais um. Se você tem que ter muita sorte, cara. Pra você conseguir pegar mais um das 5 até as 8 da manhã. E no outro dia, você vai conseguir pegar mais dois troféu. E você consegue finalizar. Virando o outro dia de manhã. Conseguindo capturar mais um. Beleza? Então, é uma missão aí que requer... Eu já vi Nego ficar aqui dentro do lago aqui, tipo, 15 dias pra fazer essa missão. Né? Porque o cara ficou ali, não achava horário. Tava meio enroladão. E eu demorei também em pegar o macete dessa missão aqui. Mas eu já andei fazendo umas 4 vezes já. Então, eu já sei certinho. Beleza? Bom, então, o negócio vai ser esse. O spot é esse daqui. Tá ali na frente pra vara de arremesso. E aqui você pode pescar com a vara de fundo. Que ele vai bater também. Ok? Se você colocar a vara de fundo, mais vantagem. Você vai conseguir pegar mais rápido. Bom, não deu pra gravar pra vocês aqui a captura. Tá? Porque senão fica muito grande aí o vídeo. Mas tá aí, ó, finalizado. Peguei um gar aqui, o último que faltava. De 33kg, 149g. Deu 431 de experiência e 1425 em dinheiro. Vou clicar aqui em levar. Missão cumprida. Quanking isco zumbi. Excelente trabalho. Apanhou o isco zumbi e está agora pronto para caçar o peixe gato zumbi. Vou clicar aqui em pegar. Bom, a importância aí, antes de eu mostrar pra vocês o spot do peixe monstro. A importância de você trazer aí uma vara de fundo, tá? Então, eu que possuo apenas a vara de arremesso artificial. Eu levei no canto superior esquerdo da tela. Você consegue ver que eu levei seis dias. Pra capturar aqui os cinco guard de troféu, ok? Se você tiver uma vara de fundo, você vai fazer um arremesso aqui com peixinhos grandes. E vai trabalhando artificial naquela spot lá da frente, beleza? Bom, vamos lá então pro peixe monstro. Quanking monstro, peixe gato zumbi. Depois de tanto esforço para capturar esses peixes agulha poderosos, podes finalmente ter o isco para distrair o peixe gato zumbi necrófago da devoração de tudo o que está morto. Utiliza o isco zumbi para capturar este monstro com mais de 40 quilos para impedir finalmente que espalhe o seu cheiro podre por Quanking Lake. Este monstro foi avistado próximo das cabanas. Como recompensa, a gente vai ganhar aí 5.720 de experiência, duas moedas do game, mais 4.635 em dinheiro e o troféu aí do peixe gato zumbi. Aqui em tarefas, ele pede pra gente equipar uma vara telescópica ou para pesca de praia. Eu vou clicar aqui em acompanhar a missão. Bom, eu vou utilizar aqui a Fire Fenix 450. Ela tem resistência pra 10 quilos, ok? Pra capturar esse monstro. Eu vou usar um macetinho lá de pegar ele meio rápido, pra não deixar ele brigar muito com esse equipamento aqui pra não tomar muita linha. Caso você queira brigar mais um pouco com o peixe, eu vou passar pra você amanhã lá, beleza? Bom, vou utilizar aqui pra capturar esse monstro um anzol sem farpa 8 barra 0. Vou colocar aqui um Titânio Lider, já que ele possui dentes. Titânio Lider que eu vou colocar vai ser de 10.1 quilos. E a nossa isca aí, ó, isco zumbi, tá? O game proporciona pra você aí 15 iscas. A altura da minha boia vai ser de 1 metro. O spot pra capturar um monstro vai ser aqui, ó, a cabana do Pelicano. Saindo aqui no spot da cabana do Pelicano, você pode caminhar aqui pra sua esquerda, ó. É aqui que o monstro, peixe, gato, zumbi tá saindo, beleza? Então o que você vai fazer? Se você quiser dar uma briguinha a mais com o monstro e ter um equipamento melhor, você pode arremessar, ficar um tanto de longe assim, arremessar de longe lá, ok? Como o meu equipamento é mais fraco, eu quero pegar ele mais rápido, eu vou ficar bem pertinho aqui, ó. Assim que ele fisgar isso que eu já vou puxar ele pra fora d'água, beleza? Vou dar um zoom pra vocês lá, ó. Olha lá, ele já saiu ele lá dentro d'água. Ó, o bicho chega a bugar fora d'água. Assim que ele morder lá, eu já puxo ele. Esperar a isca afundar, fisguei e puxei, ó. Tá aí, peixe, gato, zumbi, 43kg, 321g. Esse deu 1.906 em dinheiro pra gente e deu uma experiência de captura de 1.088. Fora que a gente vai ganhar ainda lá como prêmio, beleza? Bom, esse daqui é um macete que você faz, tá? Pra você capturar o peixe monstro aqui, beleza? Caso você queira brigar com ele, é o que eu disse, tá? Fica um pouco mais de longe com o seu equipamento. Até com o equipamento mais forte, se você ficar muito perto, não dá tempo dele esticar a sua linha pra você ter uma briga com o peixe, beleza? Como eu tô atrás só da experiência, então eu fiz esse macete aqui pra capturar um pouco mais rápido. Vou tirar uma foto aqui com o Bitelo. Boa! E vou clicar aqui em levar. Missão cumprida, Quankin, monstro, peixe, gato, zumbi. Parabéns pela sua monstruosa pescaria e alguns excelentes prêmios para si. Então, fora o 1.088, a gente ganha mais 5.720 de experiência, 4.635 em dinheiro e duas moedas do game e o troféu aí, peixe, gato, zumbi. Clicar aqui em pegar. Já subimos aí pro nível 43, ó. Ganhei mais 1.500, mais uma moedinha e liberou aqui uns equipamentos muito lindos pra gente, ó. Inclusive aqui alguns equipamentos pra pesca de carpa. Bom, não tem por que eu colocar pra vocês uma boia, tá? Não tem segredo, você vai sair aqui, ó. Você vai sair aqui na cabana do Pelicano, andar pra sua esquerda, tá? E o peixe já vai sair aqui na frente, ó. Então não tem por que eu colocar o spot, é fácil de você pegar ele aqui. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixe o seu like. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Shaira Onix. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho